Oi, amores! Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que estejam todos bem, viu? Chegou mais uma caixinha de Natura, tá? Segundo pedido do ciclo 13. Bora lá ver gentinho o que chegou. Se não me engano, tem empório, amores. Tem alguns produtinhos de empório. Vem uma caixa de sabonete de erva doce com 4 unidades, tá? Essa aqui é aquela tradicional. Aqui veio vários cronos, tá? De noite, veio um noite e um dia de cada. Aqui no fundo, amores, ó, esses 1, 2, 3, 4 são um kit mamãe bebê. É shampoo, condicionador, colônia e sabonete glicerinado, tá bom? Aqui veio também uma sombrinha, acho que é a sombra terra fácil. Tá, gente? Eu não vou abrir, tá bom? Porque tenho medo de danificar a embalagem do produto. E aqui, gente, eu abri pra vocês que tava fácil. Foi uma serinha para unhas, que é um lançamento aí que é de ameixa e cerejeira. Eu achei tudo de bom essa serinha, amores. Olha que coisinha mais linda. Olha a fofura essa embalagem, gente. Muito lindo, né? Eu quis mostrar pra vocês porque tem gente que tem curiosidade. Ela é bem pititica, tá? Mas é uma fofura. E aqui, meninas, é aquele batom líquido metalizado da linha Faces. Aquele que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia comprar um que eu tinha amado, né? Então, eu comprei um. Esse aqui é o Electric Champagne. Vou fazer resenha a pedido pra vocês, tá? Vou fazer uma resenha sobre esse batom que eu amei. Vou fazer uma resenha pra vocês. Pra quem pediu, fiquem ligados no canal que vai ter resenha dele, tá bom? Aqui veio uma água de energia, tá? Banho de energia, águas de Natura. Aqui veio o shampoo condicionador dessa linha aqui, Tonhoiôi, Natura Naturé. Veio duas polpa hidratante corporal de andiroba. Veio duas aqui. E aqui, amores, do ladinho que vocês estão vendo, são produtinhos do Empório. Eu comprei lá no Empório, esse sabonete maravilhoso. Ele é aquele sabonete massageador, tá? Que tem aqueles pontos de massagem. Ó, sabonete massageador. De 100 gramas. Peguei no Empório, amores. Estava com um preço sensacional. Também tá passando o código e validade desse sabonetinho pra vocês, CNs, adquirirem no Empório, tá? E aqui do ladinho, eu pedi o refil do sabonete para as mãos, tá? De castanha. Ele tem óleo de castanha. Pedi também dele, amores. Então, tá passando o código e validade desse produto pra vocês também adquirirem no Empório, tá bom? Então, esses foram os produtinhos do Empório. E aqui foi o meu segundo pedido do ciclo 13. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscrevam, amores, no canal, tá? Eu tô deixando sempre passando aí pra vocês, desde o penúltimo vídeo a esse vídeo, o meu link do Insta, meu endereço do Instagram. Pra quem não conseguir acessar, entra no box de informações que tem o link direto. Gente, vai lá, me segue no Insta, que eu sempre tô tentando postar no Stories pra vocês. Então, se tiver alguma novidade, fica mais fácil eu postar lá na hora pra vocês no Stories, tá bom? E pra vocês tirarem as dúvidas por lá também. Então, eu tô sempre lá pelo Insta, pelo Instagram, tá bom, amores? Beijão pra vocês e esperam todos lá, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho